Circulação, oferecimento Escola Técnica Mogiana Agora nós vamos direto para o CIP no Mogilar onde aconteceu o show de Fernando e Sorocaba Olha, uma multidão apareceu por lá Felipe Almeida também teve nesse show e pegou cenas, imagens com exclusividade do camarim dos cantores Você confere aqui no Circulação O Circulação desceu do camarote veio aqui na área VIP onde daqui a pouco, ali naquele palco vai entrar Fernando e Sorocaba E olha só a agitação aqui, o pessoal super animado E esse cabelo, o que é isso? Tá legal Canta uma música então Olha que declaração de amor essa, né? Muito bom, muito bom Se tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, leva eu Se tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu, eu vou morrer Ô, 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 eu vou morrer Ô, 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 eu vou morrer Vai! O Circulação tem imagens aqui exclusivas do fundo do palco que acontece aqui no backstage do show do Fernando e Sorocaba Um caminhão e aqui atrás, ó é por onde eles vão entrar com o carro deles Não chegaram ainda E atrás do palco aqui eu encontrei a Letícia e a Ana Letícia, que são do fã-clube aqui de Mogi das Cruzes. Somos as fundadoras do fã-clube Viciadas em Fernando Sorocaba, aqui de Mogi das Cruzes. Você participou do programa da Eliana lá no SBT também e fez várias loucuras. Que tipo de loucuras foram essas, menina? Diga. Eu andei do avião da Esquadrilha da Fumaça, que fez manobras. Tentava a música deles no ar. Tô passando mal. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Por eles eu faço tudo de novo. Primeira vez que você ouviu falar no Fernando Sorocaba? Foi num show aqui em Mogi mesmo. Eu já gostava deles, mas depois que eu vim no show eu me apaixonei loucamente por eles. Já viram alguém aqui legal, especial? Já, o Laércio. E da banda, né? É. E o Betinho. A expectativa é pra entrar no camarim, é isso? É, agora é só esperar eles chegarem. Boa sorte, então. Obrigada. Vamos acompanhar aqui a saga da Letícia e da Ana Letícia pra saber se elas vão entrar mesmo no camarim do Fernando Sorocaba. Vamos ver. O Circulação teve a boiada com imagens exclusivas. Vamos entrar aqui no camarim do Fernando e Sorocaba. Olha só. Aqui eles vão receber a imprensa. Aqui, ó. Camarim Fernando e Sorocaba. E aqui, o sofá. Vamos ficar pra descansar, não é verdade? Come-se, bebe-se, salgadinhos. Tem barra de cereal, tem o clube social, tem o uísque também. Olha que beleza só. O que mais tem aqui? Tem rosas aqui pra decorar o ambiente. Tem chazinho, tem energético. É bom pra eles aguentarem o pique aí de quase duas horas de show. E o figurino. Olha só o figurino que eles vão usar. Eles devem escolher um ou outro, né? Devem usar todos os figurinos durante a apresentação. Espelho, geladeira, imagens exclusivas do camarim aqui do Fernando e Sorocaba. E vamos ver se a Letícia e a Ana Letícia conseguem entrar e falar com eles mais uma vez. Vamos ver. Quem tá ligado aí na música sertaneja atual e não conhece um hit de Fernando e Sorocaba. Vocês estão arrebentando, fazendo o maior sucesso por todo o país. Eu passei hoje na frente lá do hotel e vi aquele ônibus com fotos de fãs. Imaginava esse sucesso todo que estão fazendo hoje? Não imaginava, surpreendeu demais. Na verdade a gente até foi criado, né? Eu fui criado no interior de São Paulo, na região de Sorocaba e o Fernando em Rondônia. Mas a gente se considera bem jovens quando começou a nossa carreira. Tivemos carreiras paralelas lá no Paraná e Londrina que a coisa explodiu. E, poxa, surpreendeu demais. A música tava nas vossas veias, mas tava meio escondida ainda. Eu acho que depois desse encontro o Fernando já tava mais focado dentro da música. Eu não, eu tava mexendo com agronomia, estudando, né? Na época agronomia, fazia faculdade em Londrina. Mas eu acho que depois desse encontro, nessa soma, eu acho que a coisa caminhou mais. O Fernando, ele é um grande músico. Eu gosto de compor demais. Então essa soma, essa mescla, eu acho que é o resultado de um trabalho que a gente faz com muito carinho e ama demais. Então, pra gente, é uma satisfação trabalhar com a música, viver da música 24 horas por dia. Antes de eu chamar aqui as meninas do fã-clube de Mogi das Cruzes, que aliás vocês já conhecem, da Eliana, né? Eu queria que vocês falassem que tem gravação em outubro agora do DVD acústico. Tem alguma participação especial? Bom, o que tá certo, confirmado, o Luan Santana vai participar. Tá Emi Tiago, que é uma dupla do nosso escritório. E provavelmente o Inimis HP também. Letícia e Ana Letícia, vem cá, vem cá. O reencontro aqui das fãs, que elas fizeram loucuras, né? Ela fez loucura por vocês, né, o Sorocaba? Fez. Essa aqui é uma dardinha. Foi no avião. O que mais que elas fizeram? Colocaram um monte de bicho lá. Foi engraçado demais, porque ela teve que enfrentar os próprios medos. Dá pra provar que era fã do Fernando Sorocaba. Verdade. Voou de ponta cabeça com o avião cantando a música Tô Passando Mal. E não passou mal. Não sei se... Não passou mal. Pelo menos não mostrou no filme lá na Eliana. A gente não viu se realmente não passou mal ou não. Pôs a mão em barato. O que saiu certo foi do Ai. Ai, ai. Ai, ai. Verdade. Não, eu passei muito mal, mas por eles eu faria tudo de novo, né? Isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, estamos pegando aqui o momento agora. Foi a adrenalina, tá chorando, vai borrar a maquiagem. Não, vou chorar não. Agora eu consigo controlar. Vamos curtir o show agora. Vocês que não me amam, vocês que não me querem, mas fica pagando o pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no mundo paga pau. Será que ela quer quando quer a mão? Não sei, rapaz, só sei que eu pago pau pra morrgir da cruz.